E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje eu vou lá no segundo evento do ano do Diecast Clube Brasil Um evento de venda de miniaturas de carrinhos que acontece aqui em São Paulo, lá próximo da estação do Jabaquara Dessa vez eu fiquei um pouquinho menos que do outro vídeo, se você não viu ainda, tá passando aqui no e-card Mas ó, vale a pena ficar até o final do vídeo pra vocês verem as coisas que eu comprei lá, hein? Então bora! E bom pessoal, essa aí foi a primeira mesa que eu fui, eu já tinha vários carrinhos bem legais, alguns antigos também Por 15 reais você encontra muitas dessas ofertas, e aí ó, uma grade com vários carrinhos pendurados por 10 reais cada um A maioria é mais simples, mas bem legais também, nessa mesa aí eu peguei aquele Mustang vermelho que tava ali em cima E aí tem alguns de 15, alguns de 20 também, dá pra ver que tem muita coisa diferente A maioria é a linha básica da Hot Wheels, mas dá pra ver que tem muitas miniaturas de outras marcas também Ó ali, Tomica por exemplo, tem miniaturas de outras escalas também, até anime eu achei aí, ó, umas figuras de Evangelion Tem até um Ultraman perdido ali, e aí também temos algumas menorzinhas também Essas aí eu nem conhecia pra falar a verdade, mas acabei mostrando aí pra vocês Pra vocês conseguirem ver essa diferença, essa variedade, né, de coisas que tem Olha só essa vanzinha da polícia, veículos brasileiros ali, é uma Kombi também, escolar Meu, muito legal, esses aí já são um pouco maiores, né? Eu não sei se vendia em facicos aí, o pessoal que souber quiser deixar nos comentários Mas muita coisa legal, alguns Premium também da Hot Wheels ali, Velozes e Furiosos Mais uma mesa aí recheada de miniaturas, Coca-Cola ali, bastante coisa também E tem esses aí, ó, vários luzes também, dependendo do modelo que você esteja procurando, né? Aí, ó, peguei esse Dodge aí também nessa mesa E ali, ó, já dá pra ver vários Batmóveis, tem Ferraris também Alguns packs maiores também Olha aí, ó, caixa do 10zão, ó, cada miniatura ali 10 reais Tem umas coisas legais, mano, tem que chegar com tempo pra dar uma olhada em tudo, pra achar o que você quer Vários tirantes ali nessa mesa também, aquele Mustanginho dourado, ó, guarda ele na sua lembrança Olha aqui, ó, mais vários também, tem vários tirantes antigos E nessa mesa aqui, ó, o veículo da NASA, mais alguns Batmóveis também Essa mesa aqui, ó, já tava mais pro final do evento, então o pessoal bagunça tudo Mas tinha muita coisa legal também Olha aí, ó, mais na frente também, várias miniaturas diferentes E tem esses caixões aí com promoção também E como prometido, estão aqui as miniaturas que eu comprei no evento dessa vez Tem ali atrás alguns cartões também Do pessoal que eu comprei Esses carrinhos, tem aqui também sacolas, ó E bom, dessas miniaturas que eu comprei no evento dessa vez Eu comprei duas luzes Que foram esse Mustang Aqui, que parece que vem num pé que tava bem legal Branco, apesar de não ter os faróis aqui As lanternas pintadas, né E também esse Dodge, que eu achei lindão Aqui nessa cor laranja Com preto, bem bonito mesmo O Dodge foi 10 e o Mustang foi 20 Mas o Mustang achei que valeu muito a pena Porque o vendedor me deu um brinde, mano Que me teletransportou direto pro ano de 2008 Olha isso aqui, mano Época que eu comecei, tava começando a colecionar, né Já tinha alguns carrinhos Mas aí que eu comecei a pegar firme mesmo Eu tenho um pôster desse em algum lugar Que ele tá marcado, ó Tem o Mustang desse ano Ford Focus, a Ferrari Enzo aqui Olha aqui também, mano Os T-Hunts desse ano aqui Esses dois aqui, ó Guardem na memória, mano Olha que da hora, mano Deviam fazer esses pôsteres hoje em dia, né Então fiquei feliz demais E aqui estão as caixinhas, né Que eu também faço questão de guardar Eu tento abrir aqui De um jeito que fique bacana pra guardar também E é muito legal que Pelo desenho aqui da cartela Dá pra saber de que ano mais ou menos Que são as miniaturas, né Aqui tem uma mais nova Mas falar pra vocês, ó Essas bordas verdes aqui São nostálgicas demais Esse estilo de cartelinha também É um dos que eu acho mais bonito Esse aqui acho que é 2010, por aí, né Que também tem uma Cucomb mais nova já Bom, vamos ver as miniaturas, então, né Caminhonetinha aqui, Ciclone, né GMC Detalhe aqui pras escritas atrás O farolzinho Só a frente dela Que não tem nada E aqui também o Nissan Silvia Essas duas miniaturas aqui Eu comprei no finalzinho do evento Tava indo embora já E o rapaz falou assim pra mim Olha aí, ó 15 reais cada uma 4 por 50 Eu falei, olha só, né Aí acabei pegando essas duas aqui Por 25 Só era finalzinho do evento mesmo Peguei aqui também essa van do Space Jam Achei bem legal aqui os desenhos Podia ser do antigo, né Mas tá bom Esse novo aqui também Ficou legal aqui Os desenhos Aqui aquele rover Curiosity Da NASA, né Olha que legal Aqui o logo da NASA também Bem bonitinho A base transparente Ele tem esse pedacinho aqui Que se mexe Bem bacana Um temático aí, né Da vida real Achei bem legal Nossa, essa cool combizinha aqui Da Hello Kitty Também achei bem bacana E peguei lá junto com outro carrinho também Aí fiz uma proposta lá pro vendedor na hora Impressionante como o Pix ajuda a gente hoje em dia, né E esse playmode aqui Terrante Nossa, mano Ele tava na cartela Mas você vê que só de ficar na cartela Ele dá uma raladinha ali no plástico, né Mas tá lindona a figura, ó Metal em cima e embaixo Esse aqui eu peguei especialmente Porque o próximo vídeo que sai de Hot Wheels aqui do canal Infelizmente eu tinha gravado antes Ele não vai aparecer Mas vocês vão ver O que que eu vou mostrar, mano E aqui atrás, claro, né Mais Mustang Esse aqui tá lindão, mano Ó, vermelho com os faróis aqui A lanterna pintada também Um dos mais bonitos aqui E esse aqui que é Terrante também Na verdade esse aqui também Eu peguei luz O cara tava vendendo na caixinha Acho que era 35 E esse aqui tava 15 aberto, ó Terrante 2008 Olha que da hora também Achei bonitão E claro, né Não podia deixar de pegar alguns batimóveis também Esse aqui eu descobri depois que é do Batman Live Parece que foi um musical que teve, né Ou era uma peça de teatro, não me lembro Mas por incrível que pareça Eu assisti esse musical aqui Nossa, acho que foi em 2009, 2010 Por aí ele passou aqui no Brasil E ele tem esse batimóvel aqui todo diferentão Aqui atrás também tem o vermelhinho Bem bacana Aqui um dos... Da série dos jogos Arkham, né Esse aqui já parece mais um tanque de guerra, né Bem bonito também E esse aqui é um dos mais bonitos que eu achei Do desenho Batman, os bravos e destemidos Passou aqui no Brasil, né Olha aí, ó Eu tentei pegar os que são mais próximos do desenho, né Ou da onde eles foram inspirados Porque muitos mudam o desenho, né Muda a cor Aí sai azul, sai roxo Mas esse aqui tá bem legal também E aí, o que vocês acharam aí Das miniaturas que eu peguei no evento? Curtiram alguma? Tem algumas dessas? Deixa aí nos comentários E claro, se curtiu o vídeo Não esquece de deixar o gostei E se inscrever no canal Que tem vídeos novos a cada 3 dias por aqui Mais uma vez, muito obrigado pela companhia E eu vou indo nessa Um grande abraço e Falou Até mais E aí, Batman ou Hello Kitty? Quem ganha? Um evento de vendas de miniaturas Um evento de venda de... Um evento de venda de... Um evento de venda de miniaturas Um evento de venda de miniaturas, né Que acontece lá na estação Não, 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 não Tava... É... Falou 5 reais Mas por incrível que pareça E você... Um evento de venda de miniaturas